Em 1946, apenas 7 mil pessoas tiveram o privilégio de assistir ao primeiro jogo da NBA em Toronto. Agora, na celebração dos 75 anos da NBA, a NBA House abre as portas para você torcer como se estivesse nas arenas das finais. Transmissão ao vivo dos jogos decisivos em mega telão. Loja exclusiva, experiências interativas para você mergulhar e vibrar com a história da NBA e muito mais. Venha e faça parte da história. Acesse nbahouse.com.br e compre já seu ingresso. Acesse nbahouse.com